Salve galera do Need for Speed! Hoje, depois de muito tempo, voltando a série do Need for Speed, da Electronic Arts Jogo que eu tinha banido, digamos assim, nunca apareceu aqui no canal Talvez apareça mais alguma coisa E naturalmente eu vou usar a Lamborghini Gallardo LP564, provavelmente de 2008 Que é o ano do jogo, né? Estamos jogando o Need for Speed Shift E claro, usando a Gallardo, como em minha última volta publicada no canal havia sido Com a Gallardo em Nürburgring, né? Do Nordischleif Eu optei então por começar aí por Nordischleif também, no Shift, em volta livre Mas antes disso eu gostaria só de dar uma paradinha aqui no carro E comentar aí o detalhe do calor, né? A distorção de calor quando o carro tá parado em cima do motor Achei fabuloso, esse jogo é muito bonito Eu me impressiono que as árvores se mexem, né? Balançam, é uma coisa muito bonita Mas chega de conversa Vamos pegar aí a Gallardo e dar uma volta Uma coisa que me interessou, assim, a partir do momento que eu fui assistir esse vídeo Quando tava editando aqui no computador Foi que como eu me segurei na cadeira assistindo a minha própria volta O Need for Speed é muito bom nesse sentido, né? De transmitir uma sensação de velocidade absurda E tu tá 200 por hora e tu sente que o carro não tá facinho de brincar, né? Ele tá no limite Essa volta foi feita aí com o Logitech G27 Funcionando no Playstation 3 Usando o Need for Speed Shift, o primeiro Shift, né? Não o segundo Usando a Gallardo aí levemente turbinada, bastante mexida Na pista de Nambu, então E eu vou deixar aí vocês com a minha volta Exatamente como foi no Gran Turismo a partir de agora Exatamente como foi no Gran Turismo a partir de agora A CIDADE NO BRASIL 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 Muito bem, uma volta bonita, dei umas escapadas aí, sete minutos, quarenta e dois, oitocentos e noventa e oito mulheres, uma volta muito rápida aí pra Galhardo, ganhei dinheiro, não sei como, né, eu fui sozinho, mas enfim. E aí, claro, como eu tava muito perto de trocar de nível aí, eu consegui dominar algumas curvas e ganhei aí mais um pouco, subi de nível aí então, né, e com isso eu ganhei mais umas recompensas aí do Need for Speed. Infelizmente o jogo tava alugado, não é meu, né, eu só tava com ele por um momentinho aí, e aí mais uma badge, então duas badges, e eu adoro esse sistema de badge, acho muito legal, porque faz com que tu se concentre mais ainda no jogo. E claro, como eu não poderia deixar de ser, a minha volta não foi perfeita, né, eu barberiei valendo. Esse esquema da tela ficar preto e branco, eu acho muito legal, e olha o que que é, as labaredas aí saindo. Eu achei que assim, a equipe que fez o Project Cars foi muito parecida com a equipe que desenvolveu aí o Shift, foi motivo de eu usar o jogo, né, E eu achei que o Shift ficou até melhor em alguns aspectos do que o Picardo, se tu rodando no PS3, assim. E aí paro, né, olha a minha barbeiragem, eu bati com a roda na zela, fico, então saí dela e, opa, fui lá fora. Não foi legal. Esse esquema de desfocar também, quando tá em alta velocidade, eu acho muito legal e... Oh, um toquinho na parede. Eu acho que assim, quanto maior a velocidade na visão interna, maior desfoque no painel, eu achei bem legal. Opa, e essas balançadas também são muito interessantes. E o vidro trinca, né, gente, eu achei uma coisa muito legal. Eu sei que posso tá chovendo no molhado, porque todo mundo já jogou o Shift, menos eu, mas assim, eu gostei muito, eu acho que eu tô pensando seriamente em comprar ele e fazer mais vídeos aqui no canal. Então, é isso aí, galera, se você gostou, já sabe, curta e compartilhe. Valeu!